Olá galera! Hoje eu vou fazer um vídeo muito legal Vou fazer a cura das minhas panelas Então temos aqui a panela com revestimento de cerâmica Também tem aqui revestimento de teflon É o mesmo procedimento, tá? A mesma coisa, que faz em uma parte da outra E gente, é muito importante fazer a cura antes de usar a panela Pra garantir a qualidade, pra garantir a durabilidade da panela, né? Fazendo a cura deixa o revestimento bem mais resistente E difícil de sair Então vou fazer aqui, né? Nunca usei, tá? Vou começar tirando, ó, bem um papelzinho dentro, colado Vou tirar de todas Tirei dessa Hum, isso daqui parece ser mais difícil Não, tem que estar fácil Vou tirar de todas As tampas As tampas eu vou até tirar daqui Porque a cura não precisa fazer na tampa, né? Vou tirar pra não atrapalhar Não, tem que estar aqui, né? Prontinho, gente. Também tirei aqui o adesivo que tava dentro de todas, tá? E agora eu vou limpar, porque tá com uma poeirinha, né? Eu vou lavar todas essas panelas, tá? Com o lado amarelo da esponja. E agora eu vou lavar todas essas panelas. O que eu fiz, ó, tá lá no varal, tá vendo? Eu usei aquele varalzinho que eu coloquei aqui na minha janela. Vou lá pegar o paninho, porque já tá seco já. O mais importante é secar por dentro, tá? Por fora, se eu não quiser nem precisa. A leiteira tem que fazer também, tá? Tem que fazer a cura também. Então, vou lavar aqui. A mesma coisa, né, as outras? Já acabei aqui. Ó, já lavei todas. Também já sequei. Agora, vou passar um pouquinho de óleo dentro de cada uma. Pode usar óleo de cozinha mesmo, tá? Como eu não tenho óleo de cozinha, vou usar azeite. Porque aqui em casa a gente não compra óleo. Mas as pessoas que eu vi fazendo usaram o óleo normal mesmo. É só um pouquinho, ó. Ó, tá vendo? Só um pinguinho assim, de cada uma. Vou pegar aqui um papel, ó. Vou espalhar. Pode espalhar com papel ou também pode espalhar com aqueles pincel de silicone. Espalha aqui. Nela toda, dos lados. Só por dentro, tá? Não precisa por fora, não. Ó, prontinho. Não dá pra ver mais. Ela tá toda oleosa. Tem que fazer isso em todas. Já vou colocar aqui em todas, que aí eu já passo só espalhando só com papel. E aí, ó. Com o mesmo papel, eu consegui espalhar em todas. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Eu vou colocar a panela no fogo ligado. Gente, essas panelas não podem ser usadas com o fogo alto, tá? Se não, a chama começa a pegar aqui dos lados, ó. O fogo muito alto pega aqui dos lados e começa a manchar a panela. O fogo tem que pegar somente na parte de baixo da panela. Somente nessa parte aqui, ó. Então você usa de fogo baixo a fogo médio, tá? Sempre. Não é só o primeiro dia, não. Toda vez que eu for usar essa panela, eu vou usar ou fogo baixo ou fogo médio. Prontinho. Tá tudo aqui no fogo baixo. Acabei de ligar nesse sem querer. Liguei. Agora, ó. Vou fazendo assim, ó. Não é pra encostar a mão no fundo da panela, não. Ó. Só um pouquinho quente. É pra sentir o calor. Quando você vê que o calor tá bem forte, aí já tá na hora de ligar o fogo já. A maior sempre demora mais, tá? Isso daqui tá quase. Mas ainda não tá bom ainda não. Tá vendo? O fogo tem que pegar somente na parte de baixo da panela. E eu botei fraco até demais. Pode até aumentar mais um pouquinho. Prontinho, ó. Coloca a mão. Tem um calor, assim, mais forte, né? Isso daqui tá bem quente o calor. Então eu vou desligar. Ó. Desliguei esse fogo. Isso daqui eu vou desligar também. Tá um calor muito forte. Essa acho que tá boa também. Só tem aqui ela ligada. Deixa aí só mais um minutinho. Porque ela é maior. Demora mais. E agora eu não posso lavar essas panelas, tá? Ela tá quente. Não posso lavar. Tem que esperar ela esfriar naturalmente. Que aí depois quando ela esfriar, sim, eu posso lavar. E depois eu vou fazer nessas daqui também. Prontinho. Já vou desligar. Então é isso, gente. A mesma coisa que eu fiz nessa. Eu vou fazer naquelas ali, tá? Então foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Clique em gostei, se inscreva no canal. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.